Ó, vamos lá. Burgundy, Bordeaux, Marsala, Cabernet e Vinho. Todas essas cores, o que acontece? A gente, assim, quando as pessoas veem, às vezes fala ou Vinho ou Bordeaux, né? As pessoas estão às vezes meio questionando, mas nossa, é a mesma cor? Cada marca, ou cada grife, ela lança o nome com uma cor para ficar registrada, para ela ser linkada com a própria marca, né? E algumas são eleitas e várias marcas usam. Então, hoje eu estou mostrando aqui na Shoozie Company, vários modelos de sapato, bota, escarpão, aí tem vários tecidos. Aí tem no veludo, tem no couro, tem nesse couro que ele tem um detalhe, parece que ele é todo furadinho, é super legal, que aí tem a mesma tendência que já com a sola tratorada. Aí tem a bolsa, tem no verniz, olha, esse escarpão que é super legal, com salto mais quadrado, bem confortável, inclusive. Quer dizer, é uma cor que já veio do inverno passado, ela continua em algumas peças do verão e continua muito forte nesse inverno. E que ela faz composição com jeans, olha que legal que fica com jeans, esse tom com preto, com cinza, chumbo, várias cores, você consegue fazer a composição com essas várias cores que eu te falei. Então, ó, hoje nós falamos dessas várias cores que acabam sendo a mesma aqui na Shoozie Company. Você vai encontrar o sapato do modelo que você gosta, a bolsa do modelo que você gosta e eu te espero aqui na Shoozie Company.